E aí galera, Fabinho de Vijeio para mais um De Olho na Night aqui na Nova Club E hoje vai estar a Tayana França e Jefferson Moraes Daqui a pouco arrebentando e mais um espetáculo na Nova E eles também vão estar na Vila Mix Esse é apenas o aquecimento da Vila Mix Festival Que vai acontecer aqui no Espírito Santo Bom, antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com todo mundo Valeu, esse é o De Olho na Night, então solta a vinheta E aí galera, Fabinho de Vijeio para o De Olho na Night Eu estou aqui com o Tayana França Que vai arrebentar daqui a pouco na Nova Club Boa noite Tayana Boa noite, boa noite a todos E aí galera, vamos conhecer um pouquinho dessa maravilhosa cantora e compositora Compositora também Estão entrando duas músicas minhas no meu EP que eu vou lançar mês que vem E uma delas é a minha música de trabalho que é Traidor Não Tem Vez E eu fiz para nós mulheres, para a gente defender a nossa classe Porque os homens ultimamente, ó, nota zero para eles E Tayana, como é que é para você, como que aconteceu a música para você primeiramente? Principalmente cair nesse mercado Eu sempre gostei de sertanejo, desde criança Meu pai sempre me fez ouvir Teodoro Sampaio, Chitãozinho Chororó Que inclusive são meus maiores ídolos hoje E a música começou muito de repente, né? Eu comecei cantando na igreja e depois comecei a cantar em barzinhos Hoje eu canto profissionalmente já há cinco anos E, é, já tem um tempinho de estrada já Apesar de eu ser novinha, 23 aninhos Eu comecei bem novinha E agora eu estou lançando meu primeiro disco, né? Só de músicas inéditas E a gente está aí na luta Já estamos entrando no mercado de Minas bem forte, graças a Deus Amanhã, inclusive, meu show de amanhã, quinta-feira Vai ser na Alambique, lá em BH Que é uma casa muito boa Que eu fiz os aquecimentos do Bloco Pirraça, lá de BH Inclusive, já toquei com o Jefferson Moraes, já toquei com o Israel Entre vários artistas, não só da Audiomix, Leonardo da Costa E a gente está indo uma caminhada bem bacana Pode ficar pra casa inteiro, nossa, eu quero Por você eu me informo Mas essa casa eu só vou levar Meu rio, meu rio, nosso rio, cachorro Se amanhã a gente só sentar Mas se a gente não morar Posso beber, posso chorar E rio, até pecar no choro Mas nossa casa é só poder levar Meu violão e o nosso rio Bom, assim, cinco anos que você já tem, né? De carreira Bom, como a primeira vez que você esteve no palco Eu imagino que deve ter sido um grande nervosismo E de lá pra cá, que o público só vem aumentando Esse nervosismo continua Como é que é pra você essa experiência? Principalmente agora, que você também vai ser uma das que vai estar abrindo O Vila Mix, né? Um grande evento aqui no estado Olha, o público, ele não me dá medo não Pelo contrário, ele me encoraja Me dá mais vontade, mais gás Mais vontade de subir, de arrasar, de contagiar Eu, pra mim, quanto mais gente, melhor Eu não tenho esse mais friozinho Esse friozinho na barriga já passou Que bom, né? Deus do Deus Bom, e das suas músicas de trabalho O que o pessoal pode esperar? Você falou que já tem seis músicas, né? Do EP É, são seis músicas Duas são de um grande compositor Que é o Bruno Calimã Que já tem vários sucessos aí Domingo de Manhã O Romântico Anônimo agora De Marcos Belushi também é dele E tem duas minhas Tem uma do Rande Moreira Que é um amigão meu também Que já tem várias músicas do Gabriel Gava E tem uma música agora nova Que ela entrou de surpresa Que é uma música da Nayara ZV Dos compositores lá de Goiânia Música muito bacana Tem um papo bem divertido Pra mulheradas Caso não se identificar Bom, Rossi, nem todo mundo Que é intérprete Chega a escrever a música Chega a ser compositor Como que foi essa fase pra você? Foi natural? Tipo, você tem um ritual Você precisa ficar sozinha De repente no seu quarto Ou algum momento Tem pessoas que de repente Precisam ter terminado com o namorado Pra escrever uma música melhor Tem algum ritual pra você Pra escrever uma música? Não Eu já tenho umas dez músicas já É natural Eu não achava que eu tinha talento pra compor Falei, não, cada um na sua Eu vou só cantar que é o que eu sei fazer Mas eu falei Eu tava precisando de músicas Pra preencher meu CD Mas você quer saber? Eu vou começar a escrever Vou ver o que que sai E fiz umas cinco Aí dessas cinco saiu três Aí uma a gente acabou desistindo Mas as outras duas ficaram E todo mundo gosta pra caramba Eu vou fazer o clipe das duas, inclusive E vai vir um outro clipe também Do relacionamento torto E depois vai vir um clipe da minha música Marque sua amiga Essa pode esperar Que essa vai dar trabalho Então agora em 2016 O público já pode esperar Grandes videoclipes Com certeza Até o meio do ano Eu quero ter lançado Todos os videoclipes do meu EP Bom, eu desejo pra você Uma boa sorte Não só nessa apresentação Maravilhosa que você vai fazer daqui a pouco Como na Vila Mix, né? Que com certeza Galera aparece lá na Vila Mix O Espírito Santo vai estar em peso lá, né? E deixa o seu contato pra galera, né? Que você também já tem YouTube Facebook, Instagram Pra galera conhecer ainda mais o seu trabalho Isso, meu Instagram é Tayana França Underline E tem a nossa produtora Que é minha, do meu marido, né? Adriano Scopel Que é a Scopel Produções Que é a empresa com a gente Tá trazendo o Vila Mix A gente vai trazer um grande evento No meio do ano Que é o Gigantes do Samba Junto com o Cabaré Que tá pra ser, assim O estor Vai ser o primeiro grande encontro do Brasil Vai estrear aqui em Vitória Espera Vocês vão estar lá pra cobrir essa também Com certeza Né? E tem outros eventos também Que a gente tá fazendo Não só do sertanejo, né? Não só porque é a minha praia Mas a gente vai fazer Sorriso Maroto Entre outros eventos Depois do Vila Mix, inclusive Vai ter uma afta eletrônica Lá dentro do cenário Que é a casa que tem do lado do Salum Que promete amanhecer o dia Não, quem me conhece sabe que eu adoro eletrônico Pois é É pra gente atender todos os públicos O nosso objetivo é esse O funk Nós pegamos a exclusividade do MC Delano Que a gente fez aqui na Nova Clube Inclusive foi o maior Maior evento da Nova Clube ano passado Foi o maior público E o cara tá vindo muito forte E pode pintar uma música com Delano Até a metade do ano Pois é, galera Muita surpresa Muita animação Então não deixe de conferir Na Vila Mix Que essa maravilhosa cantora Vai estar lá arrasando E muito obrigado pelo carinho E pela atenção Obrigada a vocês Um beijo pra todos E até dia 19 de março É isso aí, galera Não sai daí Estamos de olho Muita animação Eu te ganho amor Eu sou perigoso Mas você mudou Eu te ganho amor Eu sou perigoso Mas você mudou Eu te ganho amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vila Mix Festival Que vai ser um espetáculo, valeu? Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal Aqui embaixo é muito fácil e vai nos ajudar pra caramba Deixe seu comentário, seu like e compartilhe em suas redes sociais Eu sou o Fabinho de Vigey e esse foi mais um De Olho na Night Grande abraço a todos vocês e a Nova Club E até o próximo vídeo E como eu sempre digo, estamos de olho Eu sou o Fabinho de Vigey e esse foi um De Olho na Night Eu sou o Fabinho de Vigey e esse foi um de hoje E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri